Eu agradeço a Deus também por uma obra que Deus fez com um companheiro meu, que na época eu ainda não era, não estava atendendo. Mas Deus preparou, irmãos, que eu contei essa obra, salve de Deus, lá na faculdade, o dia que eu congreguei. Mas eu senti de contar aqui também, porque essa obra, irmãos, pra mim, quando eu iniciei o ministério, foi um ântero muito grande. Eu chegar, porque quando a gente chega numa cidade um pouco perdida, pode dizer assim da palavra, mas quando você começa a ver Deus trabalhando, a gente fica mais feliz, né, mais corajoso pra trabalhar. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que também nesta congregação e nesta cidade, nós vimos muita obra, muito milagre. Se a gente fosse contar aqui, o tempo se estenderia muito, mas nós vimos muita obra. Mas o Senhor trouxe de contar muito lá. Eu agradeço a Deus que nós temos um companheiro, um conselho lá, chamado Ruziel, cooperador de jovens e menores. E eu agradeço a Deus que Ele atende uma congregação a 150 quilômetros pra frente da minha cidade. É uma cidade que é a Ribeirinha do Rio Araguaia, é uma cidade pequena, glória no nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus, irmãos, que alguns dias, logo que eu cheguei lá em Araguaína, eu fui congregar com Ele. Eu lembro até a palavra que Deus deu pra Ele, uma virtude muito grande, um irmão muito virtuoso, uma eloquência muito bonita que Deus deu. Deus deu 23 de salmo pra Ele naquela ocasião, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aquela palavra falou muito comigo. Aí passaram uns dias, irmãos, daquela palavra. Nós recebemos uma triste notícia, que o servo de Deus saiu pra trabalhar e não voltou mais pra casa. E ninguém sabia aonde Ele estava. E eu agradeço a Deus que foi um alvoroço na cidade dEle, como conta até hoje o servo de Deus que é ancião lá. Foi um alvoroço muito grande, não sabiam se Ele tinha uma cidade de Ribeirinha do Rio, um rio deve dar uns 2 quilômetros de largura. Então é muito perigoso, de repente a pessoa caiu. Enfim, não sabiam onde é que Ele estava. E passou os dias, caiu a noite, amanheceu o dia, foi um desespero muito grande. Agradeço a Deus que passou alguns dias e Ele foi encontrado na cidade de Vanderlandia, onde meu pai atende, que dá em média 70 quilômetros da cidade dEle, daquela pequena vida. Eu agradeço a Deus que, como Ele era do Ministério, muitos conheciam, enfim, localizaram Ele e levaram Ele para a Guaína. Quando chegaram na nossa cidade, no que está um pouco mais de recurso, uma cidade um pouco maior, agradeço a Deus que Ele deu entrada no hospital e o médico diagnosticou que Ele tinha perdido a mente, glória ao nome santo do Senhor. E por perder a mente, Ele sumiu, desapareceu. Então Ele saiu para trabalhar com a mente de um homem e um pai de família, mas no meio Ele se perdeu. E como qualquer criança de 4 anos, se perde e não sabe voltar, né, irmão? E eu agradeço a Deus que Ele chegou naquela cidade, o médico diagnosticou que a mente dEle deu um reset e voltou para ter 4 anos de idade. Então, o médico diagnosticou, a partir de hoje, Ele tem 4 anos de idade. E chamou a mãe, a esposa, no caso, né, dele, e relatou para ela. Falou, a partir de agora, você cuida do Ruziel como se ele fosse uma criança de 4 anos. E da forma como você trataria os seus filhos, você trata ele. E eu agradeço a Deus, irmãos, que assim a serva de Deus fez. E aí, em determinado dia, um serva de Deus, que na época eu estava atendendo lá, depois ele foi embora para o exterior, e ele me chamou e falou, vamos no hospital visitar o Ruziel? Eu falei, vamos. Na época, eu ainda não sabia muito como é que estava a situação dele, mas quando eu cheguei no hospital, ele estava deitado, ele tinha uns forros de cama, com aquelas roupas de hospital que todo mundo sabe, e ele tinha alguns brinquedos, irmãos, em cima. Da cama, uma criança de 4 anos, uns brinquedos. E aqueles brinquedos, irmãos, quando eu entrei com o companheiro no hospital, aquele menino, aquele irmão, né, com a mente de menino, ele começou a esconder aqueles brinquedos, todos debaixo do lençol. E começou a ficar como se estivesse na retaguarda, né, uma criança, como alguém quisesse tomar o brinquedo dele. E o único movimento diferente que eu vi é que ele ficava com o relógio, assim, ouvindo o tic-tac o tempo todo. Era o único movimento que ele fazia. E quando saí dali, eu falei, Monsiel, que é o meu companheiro, eu falei, como é que está a situação dele? Ele falou, ó, meu filho, a mente dele está com 4 anos, a esposa dele tem que cuidar como um bebê de 4 anos, e a única coisa que acalma ele é a batida do relógio. Quando ele coloca no ouvido, ele fica ouvindo o tic-tac do relógio, isso dá uma acalmada dele para ele não ficar muito agitado. E eu agradeço a Deus, irmãos, que eu peguei um compromisso de orar, fiz o voto a Deus, falei assim, ô, que situação? Porque eu me coloquei no lugar dele, irmãos. Ele já tinha, na época, aproximadamente 40 anos de idade, já era grisalho, um pouco assim, na lateral. Então eu fiquei me imaginando uma situação de um homem, aproximadamente 40 anos, pai de família, mesmo morando numa vila, mas perdi a mente. E aí ele ficou naquela situação delicada. E nós começamos a orar a Deus, pedir oração em muitos lugares, irmãos. E Deus fez uma obra muito bonita na vida do servo de Deus. Porque, mesmo sem a mente, a sua esposa brigava com ele igual criança, né? Na hora de tomar banho, direcionava, apertava para cima dele. Agora é hora de tomar banho, dava todas as dicas para ele. Agora é hora de comer, às vezes ele não queria comer aquilo ali, pedia outra coisa, ele vinha aqui comer, igual a criança de quatro anos, né? Pediu outra coisa para comer, ele já não queria comer também. Enfim, ela foi lidando com aquela situação difícil de cuidar dos filhos, e do seu marido com quatro anos de idade, né? Glória ao nome santo do Senhor. E eu agradeço a Deus, irmãos, que o dia foi passando, o servo de Deus às vezes congregava, a esposa dele chegava lá, entregava ele na mão do porteiro como uma criança, alguém direcionava ele com o gregar, ele ficava quietinho, com algum brinquedo na mão, alguma coisa, do ministério, irmãos, atentendo a obra de Deus numa situação dessa. De repente, no final do culto, não podia deixar ele sair para fora, alguém pegava na mão, entregava para a esposa e iria embora. Glória ao nome santo do Senhor. Passou aproximadamente três meses, irmãos, nessa situação. E a serva de Deus, irmãos, com a prova dessa na mão, ela tem que ter uma fé muito grande para continuar servindo a Deus. Mas o Senhor permitiu, irmãos, que por alguns momentos parecia que a mente dele tinha voltado, porque ela estava ali, às vezes atribulada na cozinha, mexendo com alguma coisa, de repente a voz dele chegava e começava a conversar com ela. Ela levava um susto, olhava para o lado e falava que a mente dele voltou. Aí ele começava a falar com ela como se fosse um anjo de Deus. Não desanima, não desista. Nós vamos vencer essa prova, essa guerra. Ela queria começar a conversar com ele como se a mente dele tivesse voltado. Mas de repente ele pegava um brinquedo, virava as costas e continuava brincando. Já não tinha mais noção. A mente dele não voltou. Glória ao nome santo do Senhor. Passaram os dias de novo, irmãos. Glória ao Senhor, ela estava lá mexendo com alguma coisa, às vezes no terreno da casa. De repente ele chegava e falava assim, Deus vai dar vitória para nós. Ela pegava e falava assim, voltou a mente do Ruziel. De repente ele pegava e voltava, começava a brincar, ela falava, não voltou. Mas ela conta, irmãos, que em uma determinada ocasião era uma prova muito grande que ela estava. Ela sentou na frente dele, tratando dele. E o Senhor falou para ela tudinho a prova dela, na boca dele. E começava a conversar. E ela começou a entender que já não era mais ele. Que ela tinha que passar por aquela prova e que a mente dele naqueles dias não voltaria. Glória ao nome santo do Senhor. Então ela sentada, ela tratava dele, Deus usava dele. Às vezes ela já começava até a clavar, Senhor, usa dele para falar comigo. Então o Senhor usava. E ele começava a conversar com ela. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor visitava a alma dela, se alegrava. Era uma alegria muito grande. Daqui uns dias de novo, ela sentava e falava, Senhor, toma a boca dele para falar comigo. E assim foi, irmãos. Ela foi fazendo e entendeu que ela tinha que passar por aquela aprovação. Mas agradeço a Deus que passado uns três ou quatro meses, se não me engano, um pouco mais, um pouco menos, um determinado dia, ela congregando nessa cidade pequena, na beira do Rio Araguaia. E ela veio para congregar, trouxe o esposo dela, foi sentada. E estava atendendo o Mão Nilton, que é o ancião. E o servo de Deus sempre tem um hábito, irmãos, de ficar com a cabeça abaixada na hora da palavra. Ele não fica com a cabeça erguida, é o hábito dele. E ele conta, eu conversei com ele já diversas vezes, ele conta que ele achou que tinha um anjo tocando ele. Ele falou, nunca senti ninguém me tocar na hora da palavra, né? E ele com a cabeça abaixinha, de repente alguém tocou nele e ele continuou assim. E às vezes ele brincou, falou assim, rapaz, eu achei que o anjo já estava me tocando, já estava sentindo coisa ali. Mas não era, irmãos. De repente ele continuou com a cabeça abaixada, alguém tocou de novo. Quando tocou de novo, que ele ergueu a cabeça para olhar, o Mão Ruziel, estava do lado dele, em cima do pulpo. Glória ao nome santo do Senhor. Ele achou estranho o Mão Ruziel do lado dele, em cima do pulpo, porque ele estava sem a mente, ele conhecia toda a situação, era o ancião dele. E o Mão Ruziel, irmãos, também, como toda criança que tem que brigar para comer, às vezes ajeitar a vida dele, né? Ele também com quatro anos não formava a frase. Uma criança de quatro anos, às vezes ela não completa toda uma frase, às vezes as frases saem um pouco aos pedaços. E eu agradeço a Deus que ele também conversava, as frases picadas, assim. E quando ele chegou do lado do Mão Nilton ancião, ele só falou assim, cova leão. E o Mão Nilton olhou para ele e ele repetiu, cova leão. O Senhor falou no coração do Mão Nilton, seis de Daniel. Sabe o Mão Nilton. Daniel na cova dos leões. O Mão Nilton veio para frente, abriu, falou assim, vai filho, agora prega. Ele falou assim, não sabe ler. E ele só falava assim, irmãos, não sabe ler. Eu agradeço a Deus que o Senhor falou no coração do Mão Nilton, leia a palavra para ele. Ele começou a ler a palavra, leia em seis de Daniel. Eu agradeço a Deus que o Mão Nilton ficou, não entendeu. Ele conta que no começo ele não estava entendendo. Mas quando ele terminou de ler, que ele se afastou, o Senhor começou a visitar ele de uma maneira e ele não expressava até então. Ele só sentia, assim, uma comunhão, uma alegria muito grande de ver o cooperador de jovens dele que há muitos dias, Glória ao nome santo do Senhor, estava sem a mente, sendo tratado como um bebezinho e já estava em cima do pulto do lado dele. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus que ele ficou na comunhão e o Mão Luziel do meio para frente segurou. Glória ao nome santo do Senhor. E com as frases que ele disse por Mão Nilton, ele continuou repetindo. Ele só falava três palavras na palavra que ele leu. A exortação era três palavras. Ele só dizia, Daniel, cova, cova leão, leão daniel, leão daniel, leão cova, cova daniel. E ele foi repetindo, 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 por um minuto, um minuto e meio. Glória ao nome santo do Senhor. Quando ele foi falando Daniel, cova, cova leão, leão daniel, a igreja ficou na comunhão vendo aquele movimento diferente. E ele, Daniel, cova, cova leão, leão daniel, e Deus visitando Mão Nilton. Daqui a pouco Mão Nilton não aguentou, né irmão? Essa visitação de Deus encheu o coração dele. Ele começou a manifestar na linguagem e a linguagem foi passando para os irmãos que estavam embaixo. E daqui a pouco ele continuou falando aquelas palavras Daniel, cova, cova leão, leão daniel. E a igreja ficou na comunhão e eu agradeço a Deus, irmãos, que o Mão Nilton conta que de repente ele fechou o olho e falou essas palavras Daniel, cova, cova leão, leão daniel. Quando de repente ele abriu o olho, Deus devolveu a linguagem para ele, devolveu a mente para ele em cima do culto, ele olhou para trás e falou assim para o Mão Nilton, onde é que eu estou? O Senhor falou, está pregando seis de Daniel. Continua. Glória ao nome e santo do Senhor. Pregando seis de Daniel ele continuou, irmão, encerrou aquela palavra, aquele culto com a linguagem na boca e com a mente de um pai de família. Glória ao nome e santo do Senhor. serviu, irmão, de uma âncora muito grande para todos nós, irmãos, de saber que nós na presença de Deus não somos nada. Glória ao nome e santo do Senhor. Se Deus quiser fazer alguma coisa na nossa vida ele faz e se ele não quiser também ele tira nós e faz nós voltar igual a criança. Glória ao nome e santo do Senhor. Então sempre o Senhor dá de dizer quanto nós for fiel a Deus ele é fiel a nós. Glória ao Senhor. Agradeço a Deus por tudo Deus seja louvado. Amém. Amém. Amém.